Galera, eu tô aqui hoje pra montar o PC do sorteio, mas tem algumas mudanças, tá? Eu ganhei uma placa-mãe de um cliente, tá? É uma H61 que serve nesse kit que a gente tava pensando em criar pro sorteio, né? Só que ela é muito, muito melhor do que eu já tenho aqui. Então eu queria conversar com vocês, tá vendo? Essa placa aqui da Asus é muito melhor do que essa, pessoal. Essa daqui a gente ia colocar um i5, né, de segunda geração. E essa daqui a gente poderia colocar até um i7 de terceira. Ou mesmo um i5 de terceira geração. Mas aí eu vou precisar de ajuda de vocês, porque daí eu tô pobre. Mas não é dinheiro não, relaxa que eu vou explicar pra vocês, tá? Bom, galera, é o seguinte. Eu ganhei essa placa-mãe, tá? Deixa eu abrir pra vocês aí. Zero bala, pessoal. Eu levei na aula de hardware, né, da quarta-feira. A galera testou e tá perfeita. E essa placa, ela casa muito bem, né, com um i5 de terceira geração. Ou até mesmo um i7 de terceira geração. Só que um i7, pessoal, é oitocentos reais, tá? O i5 de terceira geração eu até conseguiria comprar pra estar colocando aqui e substituir dessa placa-mãe. E esse kit aqui a gente deixaria pra um outro rolê. Só que, se eu colocar um i7 aqui, eu vou precisar colocar 16GB de memória, tá ligado? Nesse kit ia ficar dois módulos de 4GB a cada, totalizando a 8GB com o i5 de segunda geração. Mesmo que eu colocar um i5 de terceira geração aqui, sei lá, eu acho que 16GB aqui ficaria legal, tá ligado? Mas, enfim, por que eu falei que eu preciso da ajuda de vocês? Galera, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo. Tudo que a gente conseguir arrecadar com todos os vídeos desse sorteio, eu vou trazer melhorias para esse kit aqui, tá? Então, vou dar um exemplo. Cada vez que você assiste o vídeo, gera uma modização, todo mundo já sabe disso. Todo o dinheiro arrecadado com essas visualizações, eu vou investir nesse PC do sorteio, tá bom? Então, o que acontece? A gente, tá vendo? Não tem um colher a ar. Se a gente conseguir aí uma boa graninha, a gente vai colocar um colher a ar. Por causa, acho que eu vou colocar nessa placa-mãe mesmo, tá? Se a gente conseguir uma graninha maior, a gente vai colocar dois módulos de 8GB, tá? Se eu não conseguir, eu vou colocar um módulo só de 8GB, daí a pessoa que ganhar pode colocar mais 8GB futuramente. Mas, se eu conseguir uma grana com esses vídeos, através da monetização, aí a gente vai colocar 16GB, já vai embora com 16GB. A gente vai com 750Ti ou com a 1030. Isso eu vou fazer os testes, depois, mais pra frente, pra ver qual é a melhor placa pra ela. Eu tenho duas fontes. Eu tenho essa fonte aqui e tenho mais uma da MyMax. Eu vou ver qual é o que tá um pouquinho melhor e eu vou colocar nesse kit. Bom, eu vou montar esse kit então, vou montar com essa placa por enquanto, eu vou deixar essa daqui quando chegar o processador, tá? E eu vou pedir a ajuda de vocês, pessoal, porque, ó, então vai ser aquela placa-mãe com provavelmente um i5 de terceira, um i7, com 8GB de memória, podendo expandir pra 16, tá? Eu vou colocar essa placa-mãe aqui, que essa aqui é um i3 de segunda, tá? Deixa eu só deitar aqui, ó. Por que que eu vou montar, pessoal? Eu já vou começar meio que dar uns testes aqui pra ver o que roda, o que não roda, o que seria importante a gente já fazer o upgrade, o que não é importante a gente fazer o upgrade, tá? E eu conto com a ajuda de vocês. O que vocês puderem aí divulgar o vídeo, dar like, comentar, isso engaja muito o vídeo, pessoal. Eu tô falando sério, tá? Tudo que eu arrecadar com esses vídeos vai ser mais ou menos uns seis vídeos, porque a gente vai customizar também a placa de vídeo, vai customizar, a gente vai fazer até uma backplate pra placa de vídeo, vai customizar a placa de vídeo, vai customizar o gabinete. Então, toda arrecadação, eu vou trazer melhoria pra esse PC, tá? E aí eu vou sortear pra vocês. Então, aí depende de vocês. Quanto mais a gente conseguir visualização nesse vídeo, mais top vai ser o PC do sorteio. Mas se ficar na mesma também, vai ser mesmo do jeito que tá, tá bom? Eu só tô vendo se eu vou colocar um i5, né? De terceira ou um i7, mas aí depende realmente do que que eu vou conseguir, galera. Senão, do bolso eu não consigo mesmo. Vamos ligar aqui o USB. Vai ficar um pouquinho estranho pagar de áudio. A montagem, os cabos aqui, mas a gente vai customizar, né? Então, HD LED. Cadê o painel? O painel tá aqui, ó. HD LED. Power LED. O reset SW. E o power SW. Ah, Paulo, não vai organizar os fios? Não, pessoal. Eu só vou fazer alguns testes pra ver o desempenho que vai dar em alguns jogos. Depois eu vou ver certinho se é mais interessante mesmo o i7 ou realmente o i5 já vai suportar aqui esse kit. Mas o i7 vai depender de vocês mesmo, galera. Eu não vou conseguir desembolsar quase R$800 no i7. Então, até os R$300 do i5 eu consigo, tá? Mas R$800 tá fora pra mim, galera. Então, se vocês conseguirem compartilhar, dar like e tal, aí vai gerar uma receitinha pra esses vídeos e a gente consegue comprar. Eu sei que eu tô pedindo, mas eu tô pedindo pra vocês mesmo. Não tô pedindo pra mim, tá ligado? Eu quero realmente montar um PCzinho um pouquinho melhor pra vocês, pra sorteio, né? Que é bom também, né? Porque daí você não vai montar um Frankenstein, né? Você monta um PCzinho mais legal. Ó, vai ter SSD. A gente vai colocar uma SSDzinha. Ah, Paulo, mas esse SSD é de 120GB. Mesma coisa, galera. Se eu conseguir uma graninha boa, sobrar, né? A gente consegue colocar um SSD de 240, sem problema. Vai realmente com um SSD de 120GB e com um HD de 500GB. É o que eu consigo. Eu sou pobre, caralho. Mas, vamos ver, galera. Como eu falei pra vocês, vai ter vários vídeos a partir desse que a gente vai começar a trazer a customização e tal. Aí a gente consegue juntar tudo e trazer pra melhoria desse PC. Eu vou trazer informações, né? Pra vocês. Ué, cadê? Faltou um trafo. Faltou um trafuzinho. Deixa eu pegar. Como eu falei, vai ser um HD de 500, né? Infelizmente. Eu gostaria muito de colocar um HD de 1TB, tá ligado? Seria interessante um HD de 1TB e um SSD de 240, mas... Vamos ver, vamos ver. Vai dar certo, vai dar certo. Eu confio. Porque, querendo ou não, na customização, esse gabinete vai ser do Bobo Bee, tá? Epa, eu não vou querer o gabinete do Bobo Bee. Mas aí você pega o hardware de dentro, pessoal, e... Joga fora o gabinete e compra o gabinete legal, tá ligado? Vende o gabinete. Você não pode curtir, mas sempre tem alguém que vai curtir, sabe? O cara vê um gabinete, às vezes, personalizado do Bobo Bee e fala Nossa Senhora, bicicletinha, eu quero esse negócio aí. Aí você consegue vender com um preço legal. Às vezes você acaba comprando até um gabinete top com o preço do gabinete do Bobo Bee. E aí você fica só com o hardware. Se a gente conseguir só melhorar um pouco esse hardware aqui, já tá legal, né? Que vai ser uma 750 Ti com o i5 de terceira. O i5 de terceira é 99% de certeza que é ele. Com essa placa-mãe aqui, né? Não é com essa, tá, galera? É com essa placa-mãe aqui, ó. Vai ser com essa placa-mãe, tá? Que essa placa-mãe é bem mais top do que aquela. Aquela lá eu vou deixar o i3 e quem sabe a gente coloca no velhinho de guerra e sorteia o velhinho de guerra. Aí também é legal. Eu tô pra fazer um fliperama, né? Então pode ser que eu use essa daqui por fliperama. Ah, Paulo, mas se você vai usar aquela, por que você já não coloca? Porque é um i3 aqui, pessoal, de segunda geração, então não vale a pena. Vale a pena eu já... Eu não vou fazer essa semana. Eu vou esperar chegar dia 19 pra virar o cartão e eu já vou comprar, lá da China, do AliExpress, eu vou comprar o i5, né? De terceira geração. Vai ser o 3470, tá? Aqui tá faltando um cabo SATA. Eu vou ligar o SSD, que ele é mais rápido. Eu vou instalar o sistema no SSD. E depois eu pego um cabo SATA. Eu vou ver se eu acho amarelinho, mas não vai ter. Eu vou deixar os cabos amarelos. Porque daí eu vou ter que virar pra mim aqui. Aí eu vou... Deixar amarelinho por conta do Bubble Bee, né? Ainda dá tempo de você escolher o tema, pessoal. Eu ainda tô no Bubble Bee, porque falaram Bubble Bee e falaram Cyberpunk, tá bom? Bom, então vamos lá. Recapitulando, tá? Eu sei que eu tô meio chorão nesse vídeo. Meio pidão, mas é pro bem de vocês, galera. De verdade mesmo. Vamos recapitular. Muita gente, muita gente me pede PC. Quando o cara vê que meu canal tem um pouco de hardware, né? Ô, dá um PC, ô tio, dá um PC, ô tio, dá um PC. Não tem como, galera. Um canal com menos de 100 mil inscritos não ganha nem pra colocar espuma. Eu tive que pegar o dinheirinho lá que a gente pegou dos membros, do Super Chat, pra colocar espuma. Quem acompanha meu canal sabe o que eu tô falando. Então não dá. Porém, eu fui, como eu falei pra vocês, eu ganhei essa placa-mãe. O Natan me deu esse gabinete, o Natan me deu essa placa. Essa fonte eu já tava, já tinha aí meio que parada, né? Então eu consegui montar um Frankenstein aqui, tá? Então eu fui juntando uma coisinha aqui, eu fui juntando uma coisinha lá e consegui realmente, ó, um PC pra gente, tá? Só que eu acho que essa placa-mãe aqui é mais interessante o i5, né? O 3470 ou mesmo o i7. O i7 eu não vou ter condições mesmo de comprar, pessoal, 800 reais. Então eu vou comprar o i5, tá? Caso os vídeos dê boas visualizações, a galera curtir, comentar, ele engaja. Os comentários, vai aparecer mais propaganda, né? Gera mais receita e todos os vídeos desse gabinete, desse kit, até o final, vai gerar receita. Eu vou pegar toda essa receita desse vídeo e começar a upar esse PC aqui. Então, no caso, a gente vai colocar o i5, aí eu vou colocar o cooler box. Se eu consigo uma graninha, eu coloco um cooler art mais legal aí, pelo menos com 4 hitpipes. Vou colocar um módulo de 8GB. Se eu consigo uma graninha legal, coloco dois módulos de 8GB, totalizando aí a 16. Provavelmente, a placa de vídeo vai ser essa 750 Ti, mas eu tenho essa 1030, tá? GDDR 2, é GDDR com 2GB. Então essa aqui não é DDR normal, é GDDR, então é uma plaquinha bem interessante da Galaxy, né? Um HD de 500 e um SSD de 120, porém, se for bem, como eu falei pra vocês, eu posso pegar um SSD de 240 e um HD de 1TB, tá? Então eu consigo melhorar esse kit pra vocês. Mas se eu não conseguir, não tem importância, tá bom? Se ficar nessa quantidade de visualização normal mesmo, eu vou mandar ele do jeito que tá. Só mesmo daí, com o caso, só mesmo daí, trocando, né? Esse 3 por 1,5 de segunda geração, tá? Ajuda, pessoal! Eu montei aqui agora, eu vou fazer alguns testes, eu vou colocar Fortnite, eu vou colocar CS, eu vou colocar... O que mais vocês querem? Um Free Firezinho emulado? Um Free Fire emulado? O que mais vocês querem? Deixa aí nos comentários. Pede alguns testes, tá? Dia 19 eu vou comprar o i5, né? O 34, o 70, pra esse kit aqui, eu vou colocar essa memória aqui, que essa aqui é de 4GB, mas eu vou colocar e eu vou fazer alguns testes. E aí, passando o comecinho do ano, eu já compro mais um módulo de memória DDR3 a 8GB e começo a fazer alguns testes. Eu tenho o da Fx Guerreiro, mas eu não vou tirar de lá. E aí eu vou montando devagarzinho, enquanto a gente já vai começar a customizar. A primeira semana de janeiro, pessoal, eu já vou pegar Free Fire nesse gabinete pra customizar. Então, a chance de vocês escolherem realmente o tema. Por enquanto, tá sendo Bubble Bee mesmo, tá? Algumas pessoas falaram de Cyberpunk, mas eu tenho uma outra ideia pra Cyberpunk, tá? Então, deixa aí nos comentários, tá bom? Galera, desce o dedo no like, pessoal. É pros seus bem, tá? Dá um dedo no like aí, fala o que a gente pode melhorar pra gente fortalecer o canal e a gente conseguir melhorar essa máquina pro sorteio pra vocês. Esse sorteio vai rolar. Quero ver se até mais ou menos aí, fevereiro ou março, já role, tá? Ah, Paulo, só lá! Eu tenho que comprar as coisas, que aí demora um pouquinho, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau!